Esse pagode que nós vamos cantar agora, a composição é minha, fiz em 89 Só que eu sei, já tem mais de 15 regravações A música chama-se Pagode do Gago Simba! Quase dois metros de altura, aparecendo um furacão De Mato Grosso a São Paulo, atrás de festa do peão Já fez com uma hora e meia, parecendo um lagueão O nome dele é Getúlio, abenido de Necão Pra quem não o conhecia, eu já dei a descrição Saímos de Rio Preto pra Embaleste na Cantar A sua F-1000 preta parecia até voar Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar Quando ele buzinou, diz fala mais gaguejou E asa, 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 asa Vai da frente eu vou passar Ele não se intimidou, parecia até brincar Pra ver se corria menos, comecei a perguntar Suas terra em Mato Grosso, em São Paulo como está? Ultrapassando outro carro, sa, 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 eu vou passar A Gagui se me pegou e assim tentei falar Agora eu tô... Esse trem ainda vai capotar Saímos de Rio Preto pra Embaleste na Cantar A sua F-1000 preta parecia até voar Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar Quando ele buzinou, quis falar mais gaguejou Sai da frente eu vou passar